Era só o que estava faltando para a gente. Com toda essa situação complicada que o Brasil andou vivendo, agora ainda vai ter terremoto? Mas isso pode ir no Brasil? É sobre isso que a gente vai falar agora. Então, se liga aí. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer os inscritos, galera que se inscreveu aí com o primeiro vídeo de boas-vindas aqui no canal, ok? Muito obrigado aí pela força que vocês estão dando. Bem, e hoje, pessoal, eu vim aqui para falar para vocês sobre um acontecimento bem recente, rolou agora na segunda-feira passada, dia 2 de abril de 2018, e foi o terremoto que atingiu aqui a nossa cidade, atingiu o nosso país. Agora, a grande questão é, por que tem terremoto no Brasil? Eu tenho certeza que a maioria de vocês passou uma boa parte da vida imaginando que terremotos não poderiam acontecer no Brasil. É, mas na verdade podem sim, e é sobre isso que a gente vai conversar. Mas para a gente entender a dinâmica dos terremotos e por que eles acontecem no Brasil, nós precisamos voltar um pouquinho aí em alguns conhecimentos mais antigos, lá da escola, aonde vocês vão entender algumas teorias que vão explicar os terremotos de maneira geral, inclusive o que ocorre aqui no Brasil. Bacana, vamos lá então começar por uma teoria muito conhecida e bastante importante para entendermos as dinâmicas dos terremotos. Vamos falar das tectônicas de placas. O que que vem a ser isso? Muitos imaginam que o planeta Terra tenha a sua camada superficial, a camada de rochas, que nós vamos chamar de litosfera, ou também conhecido, e mais conhecido até como crosta terrestre. Muita gente acha que essa camada é homogênea, totalmente ligada. Muito pelo contrário, não é assim que funciona. A nossa crosta terrestre é fraturada em vários pedaços. Temos pedaços que são muito grandes e outros que são um pouco menores. A esses pedaços nós daremos o nome de placas tectônicas. Daí o nome da teoria tectônica de placas. Bacana? Bom, é como se fosse um grande quebra-cabeça, ok? Com grandes peças. E em cima dessas peças, dessas placas tectônicas, nós vamos ter os continentes e os oceanos. Existem placas apenas com oceanos e mares, placas apenas com continentes, e placas que misturam as duas coisas, oceanos e continentes, ok? Bom, essas placas, elas se movimentam. Mas, Chutobi, quando foi que a gente começou a descobrir que existem placas tectônicas? Bacana. Essa teoria, pessoal, ela vai vir ali mais ou menos da metade do século XX. Ali, durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi necessário fazer um mapeamento do assoalho oceânico, ou seja, do fundo do mar. E foi aí, com informações de diferentes lugares do mundo, que se formou essa teoria. Porque descobrimos que o nosso assoalho oceânico, ele não é plano, como a gente pode imaginar. Na verdade, ele é cheio de elevações, lugares mais baixos. Nós temos vales, temos fendas, montanhas, igual nós temos na superfície. Tudo isso se replica também no fundo do oceano. Foi aí que veio a ideia dessa teoria da tectônica de placas. Bem, só que essas placas tectônicas, além de tudo, elas se movimentam, e se movimentam muito. Basicamente, nós temos três tipos de movimentos de placas tectônicas. Nós temos os movimentos divergentes. Bom, o que é um movimento divergente? É um movimento onde as placas se afastam. Divergente, elas divergem. Mais ou menos não, exatamente como acontece na América do Sul e na África. Eu tenho certeza que vocês já devem ter reparado que o litoral da América do Sul, o litoral à parte oeste da América do Sul, ela coincide quase que perfeitamente com a costa leste da África. ao encaixe, exatamente como um quebra-cabeça. Pois é, no passado, esses dois continentes já foram unidos. O afastamento dos continentes mostra justamente o movimento divergente das placas tectônicas. Então, anota aí. Divergente quando as placas tectônicas estão se afastando. Um outro movimento muito importante é o movimento convergente. Ou seja, as placas vão convergir. Elas vão entrar em processo de choque. Ok? Esse movimento, ele é o movimento da Cordilheira dos Andes. Nós temos duas placas importantes ali. Ali nós temos a placa Sul-Americana, obviamente, onde está o continente Sul-Americano. E nós temos a placa de Nazca. Ok? É uma placa que está submersa. Essas duas placas, elas estão num processo divergente. Ou seja, elas estão em choque. À medida que acontece o choque das duas placas, nós temos a formação de montanhas. Não é à toa que em toda a parte oeste da América do Sul, nós temos a formação da Cordilheira dos Andes. Resultado do movimento convergente de duas placas, Nazca e Sul-Americano. Um terceiro movimento que nós temos é o movimento transcorrente ou transformante. Bem, o que seria esse movimento? O nome é um pouquinho mais complicadinho aí. Bom, esse é o movimento lateral das placas. Na verdade, um movimento paralelo. As placas estão ali unidas, mas num movimento paralelo. Essas placas, elas simplesmente deslizam uma junto da outra. Também causando terremotos. É o típico movimento que acontece lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Onde nós temos a famosa falha de San Andrés. Ou San Andrés. Bom, minha pronúncia não é muito boa no inglês. Por isso que eu estou fazendo agora curso de English. Para ficar um pouquinho melhor para vocês. Bom, mas então, essa falha que existe nos Estados Unidos, ela, inclusive, pode causar um grande terremoto. Um grande terremoto que, inclusive, é esperado nos Estados Unidos. Não se sabe exatamente para quando. Mas existe essa mística lá nos Estados Unidos que um grande terremoto pode causar grandes danos ali na região da Califórnia por causa desse movimento aí, o transcorrente ou transformante. Bom, resumindo então os três movimentos, pessoal. Um movimento, as placas se afastam. O outro, as placas vão uma contra a outra, havendo um choque. E a outra é um movimento ali tangencial. Uma placa lateral ali, paralela à outra. Todos esses movimentos causam terremoto. Todos. E esses terremotos, eles acabam sendo muito, muito sentidos aonde? Exatamente nas bordas das placas tectônicas. É naquela região onde os terremotos serão de maior magnitude. Já em lugares distantes das placas tectônicas, as ondas sísmicas que viajam pela cruz terrestre, elas vão chegar com menor intensidade. Bom, mas você acabou de perceber? Eu falei magnitude dos terremotos. Porque cada terremoto tem uma força diferente. Eles não acontecem da mesma forma. Mas como é que a gente pode medir a força de um terremoto? Como é que eu diferencio que um terremoto que aconteceu em determinado lugar teve determinada magnitude e um outro que aconteceu em outro lugar, ou até no mesmo lugar, em um outro momento, teve uma força ou uma magnitude diferente? É para isso que foram criadas escalas para medir a força dos terremotos. Que escalas são essas? Bom, eu vou falar basicamente de três, mas eu vou me aprofundar apenas em uma. A primeira escala que a gente vai falar é uma escala feita por um padre. Padre? Sério, gente, um padre fez essa escala. Você está me perguntando, como um padre? Porque, pessoal, os padres são pessoas que estudam muito. Na Europa, então, são pessoas muito ligadas à ciência e alguns deles muito ligados à geofísica. Esse padre é um padre italiano do início do século XX, Giuseppe Mercalli. Você gostou, né? Gostou do meu italiano. Giuseppe Mercalli. Vamos falar, então, Mercalli, o seu sobrenome, né? Criou uma escala, inclusive é conhecida como escala de Mercalli. Essa escala vai ter uma variação entre 0 e 12, mas ela não mede exatamente a força do terremoto. Ela, na verdade, mede o estrago que esse terremoto causa na superfície. Então, vai depender muito de onde esse terremoto vai acontecer, se é numa área muito habitada ou numa área pouco habitada. Porque existem diferenças com relação a isso. Inclusive, só pra você ter uma ideia, vamos imaginar que um terremoto de determinada magnitude atinja dois países totalmente diferentes. Vou pegar aqui o exemplo do Japão e o exemplo do Haiti. Bom, nós sabemos que o Japão é um país bastante desenvolvido e ele é um país que tem a sua engenharia voltada para os terremotos, porque lá isso é algo muito frequente. Já o Haiti, infelizmente, o país mais pobre do continente americano, um dos países mais pobres do mundo, não tem essa tecnologia e essa infraestrutura. Portanto, vamos imaginar que o mesmo terremoto, com a mesma magnitude, atinja os dois lugares. Nós teremos muito mais destruição, com certeza, no Haiti, porque nós não temos ali uma preparação adequada para esse tipo de fenômeno natural. Então, anotou aí? Primeira escala, a escala de Mercalli, mas ela já não é muito utilizada atualmente. Bacana. A segunda escala que eu vou falar é uma escala que quase ninguém conhece. Ela é muito utilizada no meio científico, que é a escala de magnitude de momento. Inclusive, ela é uma das mais usadas atualmente para o meio científico, ok? Bem, agora vamos falar da escala que realmente todo mundo aí já ouviu falar, que é a famosa escala Richter. Todo mundo, em algum momento, já ouviu falar, principalmente nos noticiários, que determinado terremoto atingiu tantos pontos na escala Richter. Bom, de onde é que veio essa escala? Essa escala veio lá dos anos 30. Ela foi formulada lá nos Estados Unidos por um sismólogo, um físico sismólogo, chamado Charles Richter. Não é à toa que a escala se chama Richter, em homenagem ao seu criador. Então, Richter, na necessidade de medir a magnitude dos terremotos, ele acabou desenvolvendo essa escala. A grande diferença dessa escala, e que é pouco compreendida por muitas pessoas, quando você tem um terremoto, por exemplo, de magnitude 4 e um terremoto de magnitude 5, as pessoas devem pensar assim, pô, mas nem foi tão diferente assim, por que o de 5 causou tanto desastre, causou tantos danos em determinado lugar, enquanto o de magnitude 4 não foi tão devastador assim. Bom, temos vários fatores para isso, mas o principal, pessoal, é que um terremoto de magnitude 5, ao contrário do que muita gente pensa, ele é 10 vezes maior do que um terremoto de magnitude 4, porque a escala Richter não é uma escala linear, ela é uma escala logarítmica, o que significa que cada ponto dela você tem uma multiplicação por 10. Então, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, e assim sucessivamente. Então, a diferença de um ponto para o outro, 1 para 2, 10 vezes, 2 para 3, mais 10, e assim sucessivamente. Então, a diferença de um único ponto na escala Richter, nós temos aí uma mudança de 10 vezes a intensidade do anterior. Então, a escala Richter é a mais usada e a mais difundida. Bom, dentro dessa lógica, dentro dessas escalas, qual é o terremoto mais forte que já atingiu o nosso planeta? Bom, o mais forte que atingiu o planeta, realmente, eu não sei. Mas eu posso te dizer o mais forte que já foi registrado pela escala Richter. E esse é o terremoto do Chile, dos anos 60. Infelizmente, o nosso vizinho Chile, lembrando, tá, gente? É nosso vizinho, mas não faz fronteira com o Brasil, não. Não está colado com o nosso país, não. O Chile, aqui na América do Sul, nos anos 60, sofreu um terremoto gravíssimo de 9,5 graus na escala Richter. O terremoto devastador acabou com a infraestrutura do país, milhares de mortos, ok? Então, infelizmente, terremotos são fenômenos que nós não temos muito como prever. Nós podemos medi-lo através de um determinado instrumento, o sismógrafo, que foi desenvolvido exatamente para essa finalidade. Mas prever, saber exatamente quando vai acontecer um terremoto, infelizmente, isso ainda nós não podemos prever. Tá, mas e o Brasil? Aliás, é o título do nosso vídeo. Quando foi que começou a ter terremoto no Brasil e como é que nós sabemos sobre esses terremotos? O Brasil, graças a Deus, temos aí alguns sismógrafos instalados pelo país. Um dos principais está aqui em Brasília, na Universidade de Brasília, na UNB. Bacana? O terremoto mais forte que atingiu o Brasil também foi nos anos 60, igual lá no Chile, só que numa magnitude bem menor do que esse, ok? O que atingiu o Brasil, que foi bastante divulgado, foi o do Mato Grosso, ok? lá nos anos 60. Ele atingiu 6,6 graus na escala Richter. Veja, em termos numéricos, ele não parece tão menor assim do que o do Chile, né? 6,6, o outro foi 9,5. Há uma diferença, mas não parece ser tão grande. Mas como eu disse pra vocês, na escala Richter, a cada número, você multiplica por 10. Então, o do Chile, sim, foi muito mais devastador. Esse do Brasil, de 6,6, nos anos 60, não causou muitos danos, porque atingiu uma área pouco habitada aqui no Brasil. O nosso terremoto mais famoso aconteceu em 1986. Na verdade, foi uma série, uma sequência de terremotos que aconteceram lá no Rio Grande do Norte, ok? Lá, na cidade, no município de João Câmara. Lá, esse terremoto atingiu a magnitude de 5,1 graus na escala Richter. E esse foi bem complicado, pessoal, porque foi no meio da madrugada, as pessoas não estavam esperando isso acontecer e é óbvio que o nosso país não é preparado para terremotos. Aliás, isso não é uma coisa muito frequente, pelo menos os de grande magnitude não são frequentes. Esse de 5,1, ele causou grandes estragos, casas tiveram rachaduras em paredes, alguns telhados caíram, e muita gente na cidade ficou com medo e acabou fugindo da cidade. A cidade teve uma perda demográfica significativa devido à consequência dos avalos sísmicos da região. Bacana? Bom, e o terremoto recente que aconteceu agora, dia 2, essa semana, segunda-feira? Bom, esse terremoto ele não aconteceu no Brasil, ele foi sentido no Brasil. Como assim? O terremoto ele acontece basicamente em dois lugares. Ele acontece lá no subsolo, no interior da Terra, no lugar onde nós vamos chamar de hipocentro. O que que vem a ser o hipocentro? O hipocentro é o local onde o terremoto de fato ocorre, lá no subsolo, ok? Bom, mas quando ele é sentido na superfície, ou seja, quando aquelas ondas sísmicas se propagam e chegam até a superfície, o primeiro lugar onde ele é sentido é chamado de hipocentro, não, já errei, que hipocentro, ele é chamado de epicentro. Então, recapitulando aí para você não confundir, ok? Onde ele ocorre a primeira vez é o hipocentro, onde ele é sentido na superfície é o epicentro. E onde foi o epicentro desse terremoto que atingiu o Brasil? Foi lá na Bolívia, longe daqui. O terremoto lá foi bem considerável, 6,8 graus da escala Richter. Bacana. Por que que no Brasil ele não causou grandes transtornos e danos à infraestrutura? Porque até as ondas sísmicas viajarem e chegarem até o Brasil, ela vai se dissipando, ela vai perdendo força no meio do caminho, chegando aqui bem mais fraca. Nós sentimos esses terremotos basicamente lá em São Paulo, aqui em Brasília e em alguns outros estados do Brasil, ok? Pessoas que estavam em prédios mais altos sentiram um pouco mais, mas graças a Deus nós não tivemos nenhuma morte, nenhum ferido por conta disso, no máximo que a gente acabou tendo aí é uma infraestrutura ali, uma casa, uma parede rachada, coisa do tipo, mas nada muito grave. Agora, por que que no Brasil os terremotos em geral têm pequena magnitude? Isso, pessoal, graças a Deus, nós estamos situados no centro da placa tectônica. E como eu falei para vocês, os terremotos, eles são mais frequentes, nas bordas. Então, os terremotos que atingem o Brasil, eles têm basicamente duas origens. Ou, são reflexos de terremotos que ocorreram nas bordas das placas e as ondas conseguiram chegar aqui até o Brasil, ou, nós temos um segundo motivo, que é, são as falhas geológicas que existem no território brasileiro. Como a nossa placa tectônica, o lugar onde nós estamos, ele é muito antigo, existem certos desgastes nas rochas do subsolo. E, vez ou outra, acontece uma reacomodação dessas rochas e acaba gerando aí terremotos. Mas, em geral, são terremotos de baixa magnitude. Beleza? Então, gente, o Brasil, felizmente, nós não estamos aí na rota dos grandes terremotos, mas também não dá para dizer que no Brasil não tem terremoto. Tem sim e, às vezes, até frequente esses terremotos. Nós temos aí um mapa que mostra vários terremotos acontecendo no Brasil ao longo da história, só que muitos deles sequer são sentidos aí por nós. Beleza? Então, engenheiros, arquitetos, pessoas que planejam prédios e, principalmente, obras mais complexas, hidrelétricas, usinas termonucleares, como, por exemplo, Angra 1, Angra 2, lá no Rio de Janeiro, eles, independente de estar no Brasil ou não, eles, sim, precisam levar em consideração a questão dos terremotos. Beleza? Bom, galerinha, por hoje era isso que eu queria falar, só deixar vocês a par aí da questão do terremoto que aconteceu e desmistificar um pouco essa história que no Brasil não tem terremotos. Beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece, vai lá, dá o like no vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, é a primeira vez que você está vendo, bem-vindo ao canal. Desce um pouquinho aí a tela, vai lá e se inscreve no canal, você vai dar uma grande força. Para todos vocês, se ainda não ativaram as notificações, vai lá no sininho, ativa a notificação para vocês receberem todos os vídeos. Galerinha, outra coisa, para me dar aquela força, divulguem esse vídeo nas redes sociais, vai aparecer aqui em cima o meu Instagram, vai lá, me segue no Instagram, vou postar ali também esse vídeo no Insta, beleza? No mais, galera, muito obrigado pela força que vocês estão me dando, é um prazer estar aqui e já já eu estou de volta com mais um vídeo. Valeu, é nóis, até a próxima.